Olha aí, galera, esse corte é oferecimento de Capemisa Seguradora. As pessoas seguras são mais felizes. O Gabigol, dando entrevista para as crianças, já declarou que quer continuar no Flamengo. Como o Felipe Luiz deu uma nova oportunidade a ele, aliás, o prestigiou, ele é titular, de repente ele volta até com a camisa 10, estou prevendo isso. Você acredita que o Gabigol continua, Canedo? Eu acho que você citou a eleição, esse é um fator muito importante, o fator político. O Flamengo está sempre em ebulição e o Gabigol, acho que se manchou muito com essa atual direção. O Flamengo é o único clube que um partido consegue dividir, tem três partidos. É sempre o mesmo grupo que se divide. E ultimamente, para os rivais que gostam de secar, é até uma boa notícia, o Flamengo está sempre ali, um transtorno político. O Flamengo pode, não estou querendo, está numa semifinal, aí ganhou o primeiro jogo, mas passar dois anos seguidos sem um título grande... Pesa. Isso pesa, porque o Flamengo hoje é o líder de investimento já há muito tempo, bota aí uns seis anos, então isso pesa. Então, o Gabigol foi muito responsável por esses títulos hoje, nem tanto. Cara, eu acho que vai precisar de uma reviravolta boa, viu? Não é só o Felipe Luiz, não. Política e da imagem. O Gabigol reconstruiu a sua imagem, porque ele se queimou com muito torcedor também. Eu sei que torcedor se veem de fácil. Ele troca um gol na final por uma renovação. Ele troca, né? Se for um gol de título em cima do Vasco, então aí que a galera vai ficar louca. Já pensou no final da Copa do Brasil? Que é isso? E JP, está acreditando no Flamengo e Vasco na final? Olha, garotinho, acho que não, hein? Eu não sei porquê, mas eu não sei do jogo do Vasco, mas eu estou achando que o Corinthians vai passar. Eu acho que o Corinthians está precisando dessa injeção de ânimo no Campeonato Brasileiro. E acho que está toda a confusão aí do Flamengo. E o Flamengo não precisa? Não, o Flamengo não. Porque o Flamengo agora com o Felipe Luiz está navegando em mares bastante cruz. O Corinthians lá embaixo, afundado na zona de rebaixamento, está precisando de alguma... O fator novo. E acho que toda essa confusão do Corinthians ter que jogar com o Atlético Paranense no meio de semana com o time em reserva para jogar na Copa do Brasil. Estou sentindo que isso pode motivar o Corinthians de certa forma. Acho que o Flamengo é favorito, mas não descarta o Corinthians. Assim como acho que o Galo é favorito contra o Vasco. Até porque os times que ganharam o primeiro jogo decidem fora de casa, é bem verdade, mas são os times que têm a vantagem. Jogam por dois resultados, uma vitória própria, lógico, e também um empate. Então acho que eles são favoritos. Mas acho que o Corinthians está mordido com essa história aí. E ainda mais com essa história do Hugo também. Acho que o Corinthians está com muitos motivos para ficar mordido. Vamos ver. Ramon Dias, a família Dias como um todo, Ramon e Emiliano, costumam mexer com o Bri do elenco, né? Vai ver que isso pode ser o fator deles. Dito isso tudo, acho que quem ama perdoa. E acho que a torcida do Flamengo ama o Gabigol e o Gabigol ama a torcida do Flamengo. Acho que no final das contas está todo mundo querendo perdoar um ao outro. É só pedir um pouco menos. São tão precisão de um motivo, a verdade é essa.